O assunto mais falado e comentado no sertão Foi o ímpio que acabou com um baile de galpão Dois punhados de pimenta ele jogou no salão Enquanto o corpo dançava a poeira levantava E foi formando a confusão No começo não foi nada, mas a palha estava pronta Começaram a se coçar no salão de ponta a ponta O espirro e a coceira começaram a tomar conta Foi coisa linda de ver, todo mundo a se bater Parecendo mosca tonta Coça, coça, coça aqui, coça ali, coça lá Velho, moças e rapazes, todo mundo a se coçar Coça, coça, coça aqui, coça ali, coça lá A coceira não passava e não parava de espirrar Coça aqui, coça ali, coça ali, coça lá A coceira era tanta que o povo não resistiu E mandaram o campo afora e o salão ficou vazio Correria igual aquela no sertão nunca se viu Todo mundo em desparada Não enxergavam mais nada E caíram dentro do rio Tinha índio mergulhando De bombaixa, bota e escora Todo mundo dentro d'água a se coçar na mesma hora Quem olhava parecia que eles tinham catapora E a coceira não passava Tinha gente que gritava Me salve Nossa Senhora Coça, coça, coça aqui, coça ali e coça lá Velho, moças e rapazes, todo mundo a se coçar Coça, coça, coça aqui, coça ali e coça lá A coceira não passava e não parava de espirrar Coça aqui, coça ali, coça ali e coça lá Eu estava numa moita morrendo de dar risada Pois fui eu que provoquei toda aquela atrapalhada O povo me descobriu, eu parei de fazer troça E deram os tapa na feta, me lavaram com pimenta Eu entrei no coça, 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 coça aqui, coça ali e coça lá Velho, moças e rapazes, todo mundo a se coçar Coça, coça, coça aqui, coça ali e coça lá A coceira não passava e não parava de espirrar Coça aqui, coça ali, coça ali e coça lá Coça aqui, coça ali e coça lá Coça aqui, coça ali e coça ali e coça lá